Já foram liberados aí, vai começar a qualquer momento, o Jair não tem timer, então vai ficar assim, a gente tem outros métodos de retimer, só vendo o jômetro ali, já começou bem antes né, aí vai acabar com Acabou com retimer, aí já não sei, quer dizer, o sync né, acabou com o sync Gênero a todo mundo Quem irá ganhar é o Jair ou o Sean, façam suas apostas aí Estamos aí na primeira fase Bom, já botei aí umas predictions né, que quiser optar movimentar seus pontos aí, vocês tem menos de dois minutos para fazer isso Tem que ser rápido né, jogo rápido aí Vamos lá Vamos aí no Shizen 3, lembrando que o Jair lavou um pouco antes né, e para dar o sync aí vai ser um negócio brabo hein Mas vamos lá Eu acho 4 Tá, deixa eu tentar medir ali, deixa eu ver É, 204 Tentarei 209,5 Tentar dar um falso sync aqui, não sei se é um verdadeiro sync Espero que funcione Ó Até que deu certo hein Então, fiquem que o timing do Sean é o mesmo do Jair, então tá de boa Ou quase isso né, não vai estar 100% certo, até porque no mundo 1 ali ambos podem ter erros bem mínimos né, de 18 segundos então pode estar um pouco na frente ou um pouco atrás Se o dele está muito baixo No meu retorno aqui tá bem alto velho Não sei se você usa fone de ouvido ou se usa caixa de som Parece que é bom ter um feedback de mais pessoas aí Olha que eu sou pirado com isso velho 2, 4, 1 pro Jair, 2, 3, 8 pro Sean, o Jair foi muito melhor Engraçado que o Jair está na versão americana Eu assistia na versão japonesa Pô, vai tá? Sério mesmo? Olha que eu deixo ativado aqui o... O compressor de áudio Nossa tá... Pra mim tá altíssimo Mas pra vocês devem estar de boa Tá lendo a velocidade de voo aí Que é a parte mais importante dessa fase aí O Jair e o Sean terão que ficar ligados Neste... Pra quem não detalhe aí O Jair está a velocidade bem alta O Sean está ligeiramente mais... 3, 6, 2 pro Jair 3, 6, 1, puxa O Jair na frente Vem aí a Dante Secret 1 Fazer bem traiçoeira aí Pros queridos runners O Jair pegou o casco e foi embora O Sean pegou o casco e foi embora E é isso hein Vai vir a segunda parte aí Que é manter o casco pra até o final E o Jair tomou Perdeu o casco Vai perder alguns segundos ali no final O Sean se roscou um pouquinho mais Mas ainda foi ligeiramente mais rápido 2, 5, 6 contra 2, 5, 5 do Jair E agora vem a Donald Secret House E outra fase Traiçoeira Principalmente nessa primeira parte Passou ainda pro ring Damage boost Já esperou O Sean nem tanto 3, 3, 3, 3, 3, 5 O Sean está mais rápido O Sean está se aproximando Está quase empatado Ih, o Jair perdeu o P-Speed O Sean ultrapassou o Jair Agora está o O Sean um pouco na frente Se enrola um pouco na porta Deixou o Jair se aproximar Alguns centésimos A diferença aí tem menos de meio segundo Né rapaz Race equilibradíssima Quem irá ganhar não sabemos Lá vem aí a Star Road 1 em dar os zips Lá vem aí a Star Road 1 em dar os zips Lá vem aí a Star Road 1 em dar os zips Queira zipar melhor O Sean e o Jair Ih, o Jair zipou pra esquerda Já foi mais ligeiro ali Zipou ali e conseguiu E o Sean não conseguiu nada Literalmente nada Foi o que me conseguiu aí Agora o Jair passa de volta Lá vai aí na Star Road 2 Reapresou O Jair começou na frente aí O Sean passou Agora o Jair está na frente de novo A diferença é bem considerável aí De volta Tava de 3 Fase tranquila Fase tranquila E o Jair está no Jair Tão de 4, agora é só voar abaixo Cara, a velocidade de volta é bem importante Aqui pegar o voo circuito T1 consegue fazer um 272 O Jai conseguiu fazer isso O Chan fez 271 Devia estar no 49 E agora vem o Bowser Castelo do Bowser O Heideru já ia jogando Está jogando e por enquanto está ganhando Está na liderança Vamos ver Errou as portas ali Minizicada Vamos ver o damage boost ali na porta 5 O Chan não tem flor Vai ter que Me perder essa flor aonde? Ninguém perdeu essa flor Eu não vi Parece que isso me perdeu Ih, o Chan também se perdeu ali Fazendo uma strat bem mais lenta Isso o Chan O Chan não O Jai já está lutando Contra o Bowser Começou agora Na tela do Chan O Bowser está descendo ali Bem lentamente Primeiro hit Está lá o Jai para o segundo hit O Chan para o primeiro hit Ih, o Chan perdeu O Jai perdeu a capa O Chan deu o primeiro hit ali Agora o Jai O Chan vai dar o segundo hit Segundo hit O Jai fez uma strat diferenciada ali Tomou dano Está sem a capa O Jai está na frente Mas não tem a capa Não dá para enxergar? Como assim? É, o timer do Jai Ele não bota timer Mas eu consegui Sincronizar com o Chan Então O timer do Chan É o mesmo do Jai Basicamente O Jai está Literalmente O Jai Ele se Perdendo Ok Quarto hit Será que o Chan alcança? Veremos aí Hum, está meio Está meio Ok Passou ali o Jai Estava meio cercado ali Mas passou Vamos ver o quinto hit Hum, meio torto Esse quinto hit Quem será que vai ganhar? Vamos ver ali o Jai Vai ter que acelerar o ritmo E GG A Vale do Chan ali também GG Meu Deus Que race, amigos Eu acho que o Jai ganhou Parece muito baixa O Jai Perdeu a capa Mas conseguiu aí Se manter Na frente O Chan não conseguiu Com a vontade da capa Alcançar Na minha visão O Jai ganhou Mas o Jai ganhou Mas o Jai disse Que fez 11,2 Na minha visão Ele fez 11,0 A não ser que eu fiz Uma bosta aqui Mas Amigos Eu vou fazer um retime Aqui só por Segurança O Chan fez um 11,0 11,2,0 Passa uma zoada aqui Rápida Até aí que eu já começo Tchau 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 É No Void ele começou Com 11 11,57 Alto E finalizou com 22,56 Alto Isso aí é um 10,59 O Jai ganhou Pode ser Maior do que eu pensei Tchau 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 E aí Tchau 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 É, 11h57 para 22h56, é isso mesmo, tá certo, 10h59, quase 11 minutos. Então é isso, já ia 1h0, vamos para a próxima, a segunda. Enquanto isso aí, o Chan vai treinando os zips. É isso, o Jair fez 10h59 e o Chan fez 11h02, confirmado aí, 1h0. Vou perguntar se os dois estão prontos para a próxima. O Chan já está pronto, falta só esperar aí a resposta do Jair. É, eu só fiz o retime porque o Jair disse que achou que tinha feito 11h02. Como o Chan fez 11h02, eu fiz um retime só para o Cidane. Mas eu tinha cincado a tela dos dois, mesmo o Jair não tendo o timer, e o Jair terminou na frente do Chan. Uma diferença de mais ou menos 3 segundos. Então estava certo. O meu sim que estava certo desde o começo, então é isso. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lenderados. Começar aí a segunda. Quem irá ganhar, Jair ou o Chan, façam suas torrecidas. O Jair já foi, o Jair está com... Nossa, agora o Delaide vai ser maior, hein? Nossa, o Delaide está muito maior. Bom, velho. Nossa, na hora que o... Que o Jair começou. O Jair está meio travado ali, vamos ver se... Eu consigo cincar isso. O Jair está jogando pelo céu lá? Não, ele está jogando pelo Super Nintendo mesmo. 33? Não, melhor eu confiar no próximo. Deixa eu ver... O Jair está jogando as leves engasgadas. Estou tentando cincar, só que a tela dele está travando toda hora. Eu preciso de uma base. Caramba. Tem que tirar o final da próxima fase. Dá para cincar, só que eu preciso... Nossa Senhora. O negócio ali está insano, hein? Rapaz, acho que está uns 18 segundos. Mas eu... Como eu não garanto, eu vou ter que ver outra base. O Word 1 é de boa, né? Ninguém erra, assim. Muita coisa. Tá, ele entrou no canalinho com o Red 7.3, mais ou menos. Tentando cincar isso. 2.5? É 18 mesmo. Pô, estava certo. Deixa eu botar 18 aqui. A tela do Jair vai dar uma vela de uma congelada. Vai voltar os dois. Todos bem-vindos aí. Bruno, Fábio também. É. Quase cincado aí. Deixar sempre por enquanto. O Net voltou. Hype, mano. Boa. Boa noite aí. O Jair fez 1x0. Para quem está chegando agora, o Jair fez 1x0 com tempo de 10x49. O Sean fez 1x1102. 1x1102. E olha o Sean se enrolando no IG de novo. Se for olhar na primeira race, a race foi decidida praticamente no IG, né? Já que o Jair fez 2x4.1 e na outra o Sean fez 2x3.8. A diferença de 3 segundos no IGT acabou definindo, né? Uns 3 segundos no timer mesmo. Explica o que é essa liga. É só nova aqui. Hum, é nova, hein? É grande liga aí de 3 divisões com 8 participantes em cada divisão. E os dois primeiros de cada divisão sobem ou descem, né? Temos aí promoção, rebaixamento. Todos jogam contra todos. Os 4 primeiros se classificam para as semifinais. Os dois primeiros sobem. E quem não se classifica para a próxima fase joga o mata-mata-da-morte para ver quem será rebaixado. Aí no caso, quem perder cai. Aí os dois últimos caem de divisão. É, na Série A tem mata-mata-da-morte. Do quinto até o oitavo eles vão disputar aí o mata-mata-da-morte. Quem perder cai. E como é Série A, não tem promoção, né? Mas tem premiação. O vencedor da liga irá ganhar 20 dólares. Em espécie. Digo, 20 dólares, 20 dólares. Depende do conversor aí. Quando é que vai estar o dólar daqui a uns dois meses? Não sei. Mas serão 20 dólares. E o vice-campeão irá ganhar 10 dólares. Um K, exatamente. Em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. Já foi muito bem ali. 3,68 na porta. Chã. É, mesmo com o sink duvidoso, dá pra ver que o Chã está bem atrás. Fazer 2,3,0 no IG. É realmente um problema. Ainda mais numa run curta como essa. O Bredo Pujai está na versão americana. E de cara já perde meio segundo, só porque tem essa caixa ali de cutínio e save, né? Aquela tela preta. Na versão japonesa, ela é 25 décimos mais rápida. Olha o Jai se enrolando nos zips. E o Chã também. 2,84 fez o Jai. E o Chã fez 2,86. O P.O. aí é um pouco a diferença. O Bredo Pujai está na versão americana. E aí, no caso, tem a tela preta de continue save, depois que sai do IG e depois que sai da casa fantasma. Então, na versão americana, você já perde meio segundo por causa disso. É, só em inglês, só para saber qual fácil tem que entrar. Na japonesa, não dá para ler nada. Por exemplo, eu falo em um Star Wars 3. Aí você vê ali na tela do Chã. Um monte de negócio ali. Que diabo é que eu ganhei? Aquele Star Wars 3? Poderia ser qualquer coisa 3, né? Vai falar um japonês agora? Não sei. Star Wars 4, hein? Ou o que está escrito ali em japonês? Vai subindo, 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 subindo. E... Vou gostar de voo dele. Tá muito bom, hein? 51. Quase que o Chã morre. Não sei se você percebeu isso. Passou muito rente a plataforma. Fez 272 também. Fez velocidade boa. Já a Ivanda ali na porta 2. Vou embora. 0 damage boost. O Jai. O Chã... Também fez. Ih! O Jai ali... Conseguiu dar o backup ali. 3, 5, 8, hein? Muito bom. Muito bom. E o Chã também já foi... É, a distância... É um pouco maior em relação à primeira race. Mas nada absurdo. É, é, é. A primeira race estava... A distância estava um pouco menor da primeira race. Agora está um pouquinho de nada maior. Vamos ver o Jai ali no segundo hit. Conseguiu dar o segundo hit sem perder a cape. Na primeira race ele perdeu a cape ali no segundo hit. Agora conseguiu manter. Uma boa vantagem para ele. Dunco é o narrador. É, rapaz. Desde 2017, né? Estamos aí. Não, mentira. 2018. Segundo ciclo, vamos ver ali o Jai. Vai fazer o terceiro... Terceiro hit. Ahn... Eu acho que deu, hein? Boa skip ali. Ok, deu. Foi bem, o Jai está bem milimétrico, né, Nunes? Os hits. É, o Jai está ganhando de 1x0 e está liderando a segunda race. Ele pode fazer um 2x0 aí. Cadê o Meca Culpa do Chan? Sumiu? Aí vai se publicar. Ah, voltou. Ok. Ele não estava olhando. Nossa, o Meca Culpa foi dar um passeio ali. Ok. E GG para o Jai, hein? Que tempo que ele fez ali? Foi um tempo muito bom, hein? 10.52, talvez? O Chan vai finalizar 11.02 de novo? Nossa, nem ferrado. Em primeira race, o Chan fez 11.02.0. Agora ele fez 11.02.1. Meio consistente o Chan aí. Só que o Jai foi bem melhor que na primeira race. Primeira race, ele fez 10.59. Vou fazer outro high time aqui, só para garantir. Mas o Jai realmente ganhou essa race. Eu só quero saber o tempo exato. Vou dar uma zoiadinha aqui, rapidamente, rápido. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver aí. Deu hit. Caramba. No VOD foi 39.19. Bem alto também. Vamos ver o... 39.19. 28.28. Isso aí foi um... 10... 10.51, talvez? Eu não lembro O PB do Jair O Jair tinha um tempo Sinceramente eu nem sei O tempo dele Só botar o 2 aqui 2 a 0 Não sei se vai ter entrevista Vou chamar os 2 aqui Eu acho que foi 10.51 Mas aí vai ser 10.51 ou 10.52 Mas contra o 11.02 O Jair foi muito bem Pegou um PB PB em torneio é sempre muito bom Mas e aí E aí É rapaz Uma partida bem interessante Interessante Eu tô de boa se eu perdi Pro futuro campeão da Série A Tô tranquilo isso aí Eu nunca considerei Nenhuma chance de ganhar esses 3 pontos aí Cara, velação, né? Me mandou PB ainda na race, né? Foda, foda Desumilde, desumilde É, mesmo assim você teve alguns problemas ali Que foram bem decisivos, né? Como o Wiggy e os Zips É É, foi basicamente a primeira vez Foi a fase do Zip ali Que somando errar o Zip Mas pegar o cogumelo Eu perdi 10 segundos E A segunda foi o Wiggy Que eu perdi Uns 7 segundos Só no Wiggy Aí Prontos, né? Mas O Z2 Pra mim tá ok Eu não tô jogando muito Mario Peguei consistência de pegar 2 11 baixo Tô ok Só que o Jair jogou muito bem E mereceu a vitória Provavelmente Jogou muito bem também Quem tá sem jogar Tá sem tempo Não, eu fiquei até satisfeito Com a consistência Nas fases mais difíceis aí Mas eu fiz uns erros meio grandes Em cada round Um erro grande em cada fase E aí Não tem como errar contra o Jair, né, velho? Se errar, perdeu, velho Ficou macinho, velho Boa, velho O cara pegou o PB na race, velho O que eu vou fazer, velho? O cara quase me bopou aí Já pensou o cara me bopar, velho? E aí, pô Daí eu vou embora, velho Nem vinha pra entrevista, cara Mas aí, Jair Parabéns, Jair Parabéns, velho Valeu, valeu O que você tem a comentar sobre ele? Só esse hoje aí No geral Homem Eu acho que eu joguei bem Só que eu poderia ter feito Bowser melhor E aquele zip me quebrou a perna É, o zip hoje tava um negócio brabo, né? Não, não O zip pra mim foi bem triste O pior foi pegar aquele cogumelo ainda, velho Foda, velho Aquele cogumelo ali trollou, velho É verdade Eu até me distraí Tava vir na tela do Jair Eu vim fazer o Chama fazer o damage boost Ué, cadê a foda? Então, velho Aquele zip eu peguei o cogumelo Eu tava um pouco distraído Aí eu vi que eu errei a hora de pular Pulei tarde demais Peguei o cogumelo Daí depois disso eu fiquei totalmente distraído no zip E aí errei todo o zip ali na primeira tentativa Fiquei bem triste Perdi 10 segundos naquela fase Sem zoeira Somando, né? Que eu fiz o backup mais lento Em vez de fazer a porta 7 Eu perdi 10 segundos só por causa daquela fase É É, o Jair só teve problemas No segundo hit do Bowser Na primeira race Perdeu a capa E mesmo assim fez um sub-11, né? O Chant foi aproximando ali, mas Não deu tempo pra chegar, né? É, é que se tu erra o segundo hit Acertando o hit Depois perdendo a capa Tu não perde tanto tempo, né? Acho que imagino que foi isso que aconteceu Mas é isso O Jair conquista aí mais uma vitória Segunda vitória Ganhou do Milani Agora ganhou do Chant Já tá pintando aí um favorito, será? Não sei Vamos ver Eu apostaria no Jair, cara Ô homem Eu não apostaria em mim, não Psst Ô, como assim, velho? Desce pra ter um race aí, cara Ô, velho Nas próximas vezes vai como? Ladeira abaixa Já destruiu o pessoal no Castles, velho Agora destruindo no Onzezit também, velho Ô, tava todo mundo treinado naquele Onzezit Ô, como assim, velho? No Onzezit, tu acha que o pessoal tá treinando? Aí tem um bom ponto Não, mas GGzaço aí pro Jair, cara Dois tempos muito bons Tipo, falei Eu fiz uns erros aí, mas Acho aí ok Dois onze zero dois aí Não posso pedir muito mais Só que o Jair jogou muito bem E mereceu os três pontos aí Vai ficar pra mim e pro Dunker aí Decidi quem vai ser rebaixado, né, cara? Sobrou nós Será? É, velho Quando tiver confronto direto Vai decidir Não, se bem que Vai ter o mata-mata da morte Pra gente se degladear, né, velho É, vamos ver os confrontos aí Eu não tô muito confiante, não, velho Mas vamos ver É foda, é foda CRB vem como, cara? Meu Deus Que CRB, mano? Eu vou fazer o tapetão aí Ah, é verdade Dá pra você baixar e tem tapetão Ufa De bolsa Bom, mas é isso Classificação, o Jair é o primeiro, né Tem duas vitórias aí Mais uma com o W, né São três vitórias Tá invicto Deixa eu ver É, o Thug também tá invicto, né Só que A partir da menos É, é isso E o Sean tá em Sexto lugar Uma vitória Uma derrota Vitória de W-O Vitória de W-O É, vitória de W-O Tem que ser bem caro, né É, pra quem não sabe O Winner Forfeitou, né, o torneio Então Na tabela a gente já botou já Inley com sete derrotas, né Então Cada um ganhou uma derrota Uma vitória aí de graça É, o Jair jogou duas Mas já tem três vitórias, né Então esse é o esquema Tá gigante, tá gigante O menino Jair, velho Ô Jair, só quero ver Tu destruir os outros caras também, tá Não vai só me destruir Depois dá ponto pros outros caras, velho Aí eu vou ficar chateado, velho Não consigo garantir nada, velho Vou ficar botando pressão Sem pressão, velho Sem pressão Mas essa rapaziada Daqui a pouco Umas oito e meia Vai ter a outra race Da liga Race boa, hein Vem no play contra a Red King, né Na série A aí Bem interessante A gente tá antecipando A partida da quinta rodada Que por sinal A rapaziada pode fazer isso, né Quem quiser antecipar as rodadas aí Pode ficar à vontade Vamos ver essa tabela aí Ah, já apostaram lá, né O bot É só ir na aba de Liga 2021 E às nove da noite Vai ter Hoje ainda vai ter A race da série C O Caco Contra o Fire KX TV O programa de ser Interessante também São os Os dois invictos aí Do Do torneio, né Apesar que acho que o Fábio Também tá invicto É, mesmo assim Vai ser uma race Entre dois Que ainda não perderam Alguém irá perder Quem será? Você irá ver aí Em breve Às nove da noite E é isso aí GG Jai GG Shang Parabéns GG Jair Parabéns pelo PB E Dunkle Valeu aí pelos comentários Tamo junto aí GG Shang E valeu Dunkle Agora, rapaziada Um abraço E até daqui a pouco Fui Falou Falou Tchau Tchau Obrigado.